que um portão eletrônico acaba engolindo uma mulher. Era assim, deixa eu contar, coloca só aqui. Já passou, né? Então deixa. Eu ia mostrar para vocês como que estava funcionando. Pode só congela para mim, por favor. Quero que você que está em casa preste atenção que o portão, o portão aqui, o carro, a pessoa ou vai entrar com o carro, está saindo com o carro e o portão está aberto. Só que vai passando a moça. E de repente, a pessoa aciona o portão e olha o que vai acontecer em tela cheia agora para todo o Brasil. O portão engole a mulher que passava na calçada. Acompanhe comigo. A câmera de monitoramento ali acaba registrando tudo, registrando a cena. O motociclista acaba de entrar, a mulher vem caminhando e o portão é acionado. Primeiro ela é atingida na cabeça, coitada, e acaba tendo que entrar na garagem à força, né? Agora, apesar do susto, ela não ficou ferida. O proprietário da casa abriu o portão para ela poder ir embora e chegar a tempo no trabalho. Nossa, coitada dela. Tomara que ela não tenha se machucado, né? Tira a legenda rapidão aí, só para mostrar mesmo, agora, uma imagem mais nítida para o nosso telespectador. Gente, é assim, no meu ponto, eu já mostrei um outro caso parecido com esse daí aqui dentro do nosso programa. Mas é muito raro de acontecer, né? Tchau, tchau. E aí